Música Tirar de mim comia, tirar a pinna Fossei que esse amor te l'agundaria Tu te anicare e tacar, la mare finna Ed eu por vir e palla al meu comando Tu silbo vice-rede de Cristo regno Ed eu signor re de lontana Música Quando o meu coração Pena andando Trabalho escuro E tu eu me corri Nenhum O que você está, que o senza traficada, o que você chama a crata, o que você andou, e viu o amar o ci sucapitado. E viu o amar o ci sucapitado. O que você andou, que o senza traficada, o senza traficada, o senza traficada, o senza traficada e o senza traficada. O senza traficada, 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 o senza traficada,